Este é o primeiro episódio da segunda temporada do Minuto Imobiliário. Mas hoje quero apenas desear uma Páscoa feliz a si e à sua família. Mesmo que este ano, como no ano passado, isso signifique que não estamos com todas as pessoas que gostaríamos de ter ao lado. Fique em casa esta Páscoa, mas prometo que para a próxima semana, volte a falar em imobiliário. Legenda Adriana Zanotto